A este evento, o povo vocal, a pessoa do Sr. Dr. Salimán, a Secretária-Geral da Câmara de Comércio. Tenho a orar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado por terem aceito esse nosso convite para honrarem os nossos técnicos aos quadros nacionais que concorreram no âmbito da UEMUR. É a questão do start do UEMUR. Esta é a segunda edição. Houve uma primeira edição de start do UEMUR, que tinha como tema a economia veste. E a medida que só tinha participado, tivemos três concorrentes com seguidores anteriores. E este ano, que é a economia digital ao serviço da UEMUR. Antes de iniciar o programa, temos connosco aqui presente, na mesa da hora, temos o ministro do Conselho da Indústria, o professor Dr. Fernando Galó. Temos na mesa o Conselho Especial do Presidente, Dr. Telfim da Silva. Temos o Comissário Cofi, que é o comissário ligado ao Departamento de Desenvolvimento Empresarial, Energia, Unidas e Economia Digital. Temos na mesa o Presidente da Câmara do Comércio, Angelo Mamasama, em Maló. E temos na mesa o representante do Presidente do CCR, que é o Lado, além de ser também o Secretário do CCR de UEMUR. Assim sendo, vamos iniciar. Também queria agradecer aos participantes. Este ano, vamos ter surpresa, três pessoas também ganharam. O ano passado, 2020, houve três ganhantes, que eram todas meninas. Três meninas têm ganhado o concurso NUMUR. E este ano, não sei se as meninas vão ganhar ou não, vamos ter surpresa. Assim sendo, também quero agradecer às estruturas de apoio, às três estruturas que apoiam os técnicos. Essas estruturas também vão ser governadas. Assim sendo, vou começar a ler o programa. Vamos ter, a primeira intervenção vai ser o Presidente da Câmara do Comércio. A segunda intervenção vai ser o representante do Presidente da Câmara do Comércio. E depois, vamos ter a intervenção do Conselheiro do Presidente da República, e depois o Comissário do Moura e o Ministro do Comércio. E vamos ter uma animação cultural. Vamos ter também a apresentação de iniciativa pela Comissão. A senhora Olga vai fazer a apresentação. E aproveito de dizer que está aqui, por nós, a Diretora-Geral do Setor Privado, a senhora Acadim, que é a Diretora-Geral. Temos a Olga, que é a jurista da UMOA. E temos, com todo o Deputado do Ministro, o senhor Chacarão, Mamã, que vem também a apresentação. E assim vamos continuar, depois da entrega, vamos pedir ao júri, houve um júri nacional, houve um júri em que escolheram os laureados. Depois vamos fazer a entrega de prêmios de encorajamento, apesar de não conseguirmos passar prêmios de excelência a nível da UMOA, mas sim conseguimos prêmios de encorajamento. Vamos apresentar o laureado, depois da animação cultural, e vai haver haver uma intervenção dos laureados. E este ano, queremos também pedir os antigos laureados, vamos dizer, para testemunhar, o que é que eles conseguiam, o que é que eles fizeram com eles, o que é que eles fizeram com eles, o que é que eles conseguiram. Depois disso, nós também vamos dar uma pequena parede, a diva da Câmara do Comércio, isso também vai ser uma surpresa, e depois o discurso de encorajamento, para o Presidente da Câmara do Comércio, e depois o representante da Câmara da Comissão. E o esforço de família, e eu tenho um bom. Bom, para não alugar, vamos começar com a intervenção do Presidente da Câmara do Comércio, do Comércio e Câmara do Comércio. Sãoo e do Imperio. Espanh Mutu, do Comércio, o Ministro da Comércio, o advogado do Comércio, o Constituto da Câmara do Comércio, o que ele tem o que eles fizeram com a mena de procurar, o ministro da Comércio da Câmara do Comércio, o que ele tem o que eles fizeram com a representação da Câmara do Comércio, o que eles fizeram com os preços da Câmara do Comércio. Excelentíssimo senhor Paulo Covrinho, Comissário do MOA. Excelentíssimo senhor Dr. José Lourinho Alubar, Primeiro Secretário do Bureau da Câmara Consular Regional do MOA, em representação, Sua Excelência, Presidente da CCR MOA, Excelentíssima senhora Diretora Nacional da BCAO, Excelentíssimos senhores membros do Governo, Excelentíssimos senhores membros da Delegação do MOA, aqui presentes, Lúcio responsável de diversas entidades, instituições nacionais e internacionais, caros responsáveis e associados da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau, caros responsáveis da CCR UMO, caros Presidentes das Associações Nacionais, estimadas senhoras e senhores empresários e aprendedores, caros laureados da segunda edição, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, é com enorme satisfação, no meu nome pessoal e da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, e no todo o empresariado guinense, que hoje testemunhamos publicamente a pertenência e importância deste louvável e a iniciativa conjunta da realização da segunda edição, iniciativa Trampolin Startup MOA, sob o lema Economia Numérica ao Serviço da Agronomia, e a realizar hoje em Bissau, na pátria de Amírico Cabral. Gostaríamos ainda de agradecer e felicitar a sua excelência, senhor ministro do Comércio e Indústria, pela sua honrosa presença em representação do governo da Guiné-Bissau, assim como igualmente aos membros do governo e do corpo diplomático presente. Igualmente, gostaríamos também de agradecer e felicitar aos membros da importância e delegação da UMOA que se deslocaram ao nosso país para assistir a esta importante cerimónia. Aos nossos agradecimentos são também extensivos a equipa responsável da Startup Técnico da UMOA e da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura e Serviços, assim como aos mais convidados participantes e à imprensa presente. Queríamos manifestar a nossa total satisfação por mais uma organização deste importante evento, a sua segunda edição no nosso país e felicitar aos respectivos laureados. A primeira iniciativa, a realização hoje desta segunda edição sobre uma grande economia numérica ao Serviço da Agricultura, releva a importância estratégica da UMOA sendo garante para o nosso desenvolvimento agrícola, com vista à implementação progressiva ao agronegócio empresarial, construindo, assim, um ciclo de outras diversas ações e iniciativas complementares aos trabalhos dedicados nos nossos países da UMOA. Queremos demonstrar, mais uma vez, ao nosso inclinável compromisso com o governo, à UMOA e ao setor privado nacional, os nossos associados e a afirmação pública de sermos uma importante estratégia parceira. O setor privado guinense é o veículo mais importante para contribuir na transformação da nossa economia nacional. Seja mais cooperativa, forte e coesa, contando com o imprescindível apoio e necessário disponibilidade do governo e da sociedade civil para abraçar o grande projeto nacional, o desenvolvimento econômico empresarial guinense, que deverá ser para a cidade. Estamos certos que a necessária dinâmica nacional com apoio do governo e da UMOA constituirá um elemento fulcural para a luta contra o desemprego, a imigração e a pobreza do nosso país. Igualmente, contamos com os importantes contributos dos participantes laureados desta e das futuras edições para o necessário crescimento socioeconômico e empresarial do nosso país. Precisamos que os futuros empresários, homens, mulheres e jovens, assumam o seu papel e estejam conscientes de que as suas responsabilidades transcedem as fronteiras do seu país e atingem o universo comunitário, o MOA, a CDA e o Cplp. Um passo de cada vez e cada passo com convicção é a nossa visão. Hoje é um dia de reflexão e não de muitas palavras. Por isso, não me vou longar mais. Permitam-me assim terminar manifestando o incondicional apoio da Câmara do Comércio, Indústria e Agricultura, ao governo da Guiné-Bissau, ao EMOA, parceiros e todo o empresariado guinense. Façam da CCAS e da Guiné-Bissau a vossa casa, o nosso porto seguro, para que qualquer questão que possamos apoiar e colaborar, sejamos o vosso alicerce sempre que precisarem. Guiné-Bissau, nosso futuro, é uma treva de todos nós. Juntos, somos mais fortes. Iremos longe e faremos a Guiné-Bissau avançar, porque nós temos solução para já e contamos convosco. Muito obrigado pela amável atenção. senhor presidente, gostaria aqui para dar-nos salva ao representante residente da UMOA, está aqui o senhor, salta aí, é alcançado, ajudou-me muito a fazer o trabalho, e também a diretora nacional da BCU, a minha irmã, também, já na parte. Muito obrigado. Vamos continuar com o nosso programa de trabalho. A seguir, vem o senhor Nubado como representante da Câmara Consular do UMOA. Temos. o senhor Nubado, sobre o que ele O senhor Nubado, tem a palavra de apoio que ele Bom dia. Sua Excelência, Sr. Professor, Dr. Cerno de Aló, digníssimo Ministro do Comércio e Indústria. Sua Excelência, Sr. Dr. Fernando Alfim da Silva, Conselheiro Político, Sua Excelência, Sr. Presidente da República Relentíssimo Sr. Dr. Paulo Kofi Kofi Comissário responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Empresarial Minas, Energia e Economia Digital do AMOA Relentíssimo Sr. Engenheiro Mama Sam Mbbaló Presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau Soltíssimo Sr. Representante-Residente do AMOA da Guiné-Bissau Soltíssima Sra. Diretora Nacional do BCA Caros membros da Delegação do AMOA Caros membros eleitos da Câmara Conselhada do AMOA Caros colegas operadores, económicos e responsáveis das entidades associativas nacionais Estimados laureados e luxos convidados, órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores É com grande prazer e orgulho que tomo a palavra em nome do Sr. Dauda Colibari Nosso digníssimo Presidente da Câmara Consular Regional do AMOA E de todos os membros eleitos e funcionários consulares Por ocasião desta segunda edição do concurso Startup Sportboard da AMOA O Presidente Dauda Colibari Teria gostado de estar convosco neste evento Mas com permissos há muito planeados Não lhe permitiram estar presente nesta cerimónia Por conseguinte gostaria de felicitar Em particular a Comissão do AMOA por esta iniciativa Que não só reuniu com todo o nosso apoio Porque está em consonância com as ambições que nos propusemos Com vista a aflarar o desenvolvimento do setor privado e comunitário Mas também atrair os operadores e económicos da nossa área Muito obrigado à Comissão do AMOA Pelo privilégio que nos deu Associando a nossa instituição ao projeto E esta cerimónia de entrega de prémios Terá lugar em todos os Estados e membros da União Económica e Monetária da África Ocidental O AMOA E também obviamente na Guiné-Bissau hoje Não é necessário recordar a relevância deste concurso Que visa apoiar o esforço da promoção do empreendedorismo moderno e inovador E sobretudo acelerar o desenvolvimento das startups na área do AMOA Para apoiar a transformação digital do setor do agronegócio africano Modernizar as cadeias de abastecimento E aumentar a produtividade e os rendimentos dos agricultores O tema deste ano é a economia digital no agronegócio E é um tema quente na era digital Para desbloquear o potencial dinâmico de África Acelerar a inovação no agronegócio Para permitir uma agricultura baseada em dados Que possa optimizar os rendimentos Aumentar a produtividade agrícola E aumentar ainda a rentabilidade Enquanto alimentam as nossas populações Os prémios que hoje serão atribuídos Vão sim impulsionar a competitividade Injetar uma dinâmica de concurso subregional Para a promoção da empresa Congratulando-me por recordar o importante papel das empresas Na consolidação do processo de integração regional Para o esforço da integração Precisamos de empresas de alto desempenho Com uma forte ambição De se expandirem em toda a União Através da prestação de serviços E serviços de qualidade e de alto nível Minhas senhoras, meus senhores Chegou o momento do anúncio dos resultados Desta competição Os vencedores serão distinguidos E serão atribuídos prémios O grande vencedor desta edição Bem como todos que ainda estão por vir É sem dúvida o setor privado Do nosso espaço comunitário Quando as mulheres e os homens Que criam a riqueza Se colocam definitivamente No caminho da cultura da excelência Traçarão certamente os caminhos Para um desenvolvimento acelerado Dos nossos países Caros laureados O meu desejo é ver cada um de mais Empresas mais fortes Firmemente empenhadas Na procura da excelência Por conseguinte É um dever agradável para a CCR O Emoa Acompanhar a produção do Emoa Para incentivar os intervenientes do setor Acompanhá-los na medida dos seus meios E honrá-los como faremos Dentro de alguns momentos Por isso Antes de encerrar as minhas observações Permitam-me que agradeça Em particular A todos os candidatos Que participaram neste concurso E que envie as minhas Calerosas felicitações Aos vencedores desta segunda edição Do concurso Arranco Trampo Pelos seus méritos pessoais É o orgulho do setor privado Do Emoa Reitero a minha satisfação O meu orgulho pessoal As minhas felicitações Porque é prova Que o nosso setor privado É capaz de inovar De todos Seguindo um exemplo de si Praticarem o culto Do trabalho E do esforço pessoal Para terem sucesso Exorto-vos A manter Viva Esta tocha Da excelência E nunca esquecerem E nunca esquecerem Que se tornaram Se tornarão Modelos Para muitos Startups futuras E que Tirem o máximo Partido da visibilidade Que este fórum Para a promoção Dos vossos projetos Espero que possamos Encontrar em toda a África Um campo de excelência Para impulsionar Os vossos projetos Como novos clientes E novos investigadores Os nossos parabéns Aos gloriados Muito obrigado Por sua maior atenção Muito obrigado Sr. Lobato A representação Do Presidente Da Câmara Consular Do Moa De seguida Vamos passar A palavra Ao Conselho Especial Do Presidente Mais codificado No local No sítio Olá Doutor Delfina Silva Que neste momento Você sabe Ao nível Do Moa Da Câmara Consular Do Moa O Presidente Da República É o nosso padrinho É o padrinho agora Do setor privado Do Moa Então por isso Vamos passar A palavra Ao representante O Conselho Especial Do Presidente Da República Salvo Salvatíssimo Sr. Professor Tierno Lialó Ministro do Comércio e Indústria Salvatíssimo Sr. Routor Kofi Kofi Comissário da UEMOA Excelentíssima Senhora Doutora Helena Mussolina Embaló Diretora Nacional do DCAO Excelentíssimo Senhor Engenheiro Mama Samba Embaló Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Agricultura e Serviços Excelentíssimo Senhor José Medina Lubato Representante do Presidente da Câmara Consular Regional Senhor Representante Presidente da Omoa Minhas Senhoras Meus Senhores Mandou-me o Presidente da República General do Exército Humano Sissabó Embaló Vir em seu nome Agradecer Os organizadores deste evento Pelo convite Que lhe foi endereçado E informar Que por motivos que se prendem Com a gestão da sua agenda Não pude vir a esta cerimônia Felicitar A Omoa A Câmara Consular Regional E a Câmara Inense de Comércio Indústria Agricultura e Serviços Pela organização conjunta Pela organização conjunta Deste evento emissal Capital Do nosso país E felicitar Calorosamente Os três jovens Que ganharam Prenda De lançamento Startup O Omoa De Economia Digital Aplicada A Água Jovens Jovens Premiados Venho transmitir-vos O elevado apreço Que o Presidente Humano Sissabó Embaló Tem por vós E também trago-vos A mensagem do Presidente da República De que podem contar Com todo o seu apoio No percurso técnico E profissional Que agora estão iniciando Temos todos de reconhecer Que por terem passado Com a nota de muito bom Com uma notação De excelência Esse teste de esforço Esse teste de mérito Num concurso Que foi organizado A escala regional Envolvendo oito países Tornaram-se hoje Um bom exemplo Para toda a juventude guinense E mais ainda Ao conquistarem esse prémio Prestigiante Transmitem um sinal forte De esperança De promessa E de confiança No futuro Da Inadição Porque todos nós sabemos Que o futuro dos povos Depende sempre Da sua juventude Da sua energia E da sua inteligência Mas é só Na medida Em que a sua juventude For capaz De abraçar Uma cultura De esforço Uma cultura De estudo Uma cultura De muita dedicação Enfim Uma cultura De pegateço O casamento Da economia digital Com a agroindústria Serve para otimizar O processo produtivo Agroindustrial Maximizar A sua produtividade Criar Mais valor Enfim Introduzir O novo expoente Tecnológico O novo patamar No vasto campo Da economia Agrícola Faço toda a questão De me referir Num único parágrafo A conturbada História Econômica Do nosso país O que nos aconteceu Foi o seguinte Ainda na segunda metade Da década De 1970 Portanto Há 45 anos Mais exatamente Em 1977 Já o desenvolvimento Da agroindústria Tinha sido A tese Defendida Como a melhor Política Para fazer Progredir A economia Guilhense Infelizmente Muito pouco Tempo depois Essa tese Foi abandonada Sem razão Erradamente E foi assim Que a agricultura Desculpe A agroindústria Guilhense Não conseguiu O desenvolvimento Que todos nós Desejávamos E foi assim Caros amigos Que a minha própria geração Faliou Gravemente A construção De uma economia Política Do desenvolvimento Temos Temos hoje O grande desafio De fomentar Com muita Determinação A agroindústria Guilhense Para assim Podermos Beneficiar Do seu Casamento Com a economia Numérica Aplicada A esse setor Que tem de ser Realmente E não apenas Retoricamente Só na boca Tem de ser Realmente Estratégico Para Desenvolvimento Econômico Do nosso país E esse o caminho Para finalmente Acertarmos O rumo De uma economia Política Da democracia Que só pode ser Uma economia Política Do desenvolvimento Mais uma vez Em nome Do Presidente Da República Humano Seguembalo Parabéns Aos jovens Que conquistaram O prémio De lançamento Startup Da Uemoba Muito obrigado Pela vossa adesão Muito obrigado Doutor Delfim A presença do padrinho Da Câmara Consular do Mundo Vamos continuar Vamos pedir A nosso balé Que é Netos de Bandim Vamos fazer Uma pequena animação Antes de intervenção Do comissário E do ministro Ensemane O balé Là On a um balé Que vai fazer Um pouco de animação O balé Obrigado. 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 autoridades de la Guiné-Bissau, com à la tête S. Exª M. Oumaru Sisoko Ambalo, presidente da República, chef de Estado e chef de governo, que havia vido autorizar a tenu de esta cérémonia no mardi 12 de novembro de 2022 à Bissau. M. le Président de la Commission de l'IOMOA aurait bien voulu participer à cette cérémonie en personne, à cette célébration de la jeunesse innovante et entreprenante, mais face à des contraintes de calendrier, il s'en est excusé. M. le Conseil spécial ministre de la Présidence, je voudrais que vous transmettez cette chaleureuse salutation à son Exª M. le Président de la République. M. le Président de la République. Chers frères, M. le Ministre, Tcherno Diallo, je voudrais vous saluer. Vous saluer parce que ça fait, je pense, la deuxième fois que nous nous retrouvons en quelques mois ici à Bissau, dans cette même salle où, en présence du chef de l'État, vous étiez là avec nous pour présider la cérémonie de la réunion du Bureau de la Chambre consulaire. Et je voudrais, en votre qualité de président de cette cérémonie, vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée à Bissau. Soyez félicités pour votre engagement à l'émergence au sein de l'UMOA d'un entrepreneur innovant et moderne. M. le Président de la Chambre des commerces et d'industries de la Lune de Bissau, comment ne pas vous remercier pour tous les efforts que vous avez engagés pour la réussite de cette cérémonie et pour avoir organisé le concours en Guinée-Bissau avec vos collègues de la Chambre consulaire régionale que je voudrais également remercier. Votre présence est le signe d'encouragement et une preuve de la considération que vous portez aux actions de développement de notre secteur privé communautaire. Il est primordial messieurs et mesdames que nous accordions une importance particulière au secteur privé et surtout à détecter et promouvoir une nouvelle classe d'entrepreneurs jeunes et dynamiques. C'est cet objectif que la commission de l'UMOA a engagé à l'occasion de l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires IRTA adoptée en septembre 2019 et destinée à mettre en place une activité pérenne en matière d'appui à la promotion d'un nouveau type d'entrepreneur. disais-je à engager l'initiative 30 plein start-up qui vise à dénicher les jeunes pousses et à nous rapprocher davantage du secteur privé innovant. C'est pourquoi cette année à l'occasion de cette deuxième édition du concours start-up IOMOA nous avons choisi comme thème l'économie numérique au service de l'agro-industrie. Ce concours s'inscrit dans la ligne droite de la politique communautaire industrielle qui va connaître une amplification au cours des prochaines années. Il importe de rappeler que Tremplin Start-up est une initiative commune avec la Chambre consulaire régionale et la Chambre nationale d'industrie et de commerce qui nous aide ainsi à assurer l'émergence de champions nationaux mais aussi régionaux. C'est pourquoi cette année la commission de l'UOMOA a investi près de 214 millions de francs CFA pour l'ensemble des 8 pays avec environ 300 candidatures et 29 lauréats pour ce qui concerne les jeunes pousses mais aussi 29 primers pour les encadrés. Tout à l'heure mes collaborateurs auront l'occasion de rentrer dans les détails de l'organisation du concours mais aussi des prix qui seront remis. Je voudrais M. le ministre et Excellences Mesdames et Messieurs me tourner vers les candidats. Je voudrais qu'on les acclame très fort Oui parce que parce que les candidats qu'ils soient primés ou pas qu'ils soient récompensés ou pas les candidats représentent l'avenir du secteur privé dans notre sous-région et nous avons vu des initiatives des projets innovants tout à l'heure là où le président du jury donnera l'occasion d'indiquer les lauréats et je voudrais M. le ministre qu'en s'assurer de Lyomua après ces concours que nous organisons nous puissions les accompagner je voudrais donc ici solennellement vous déclarer que la commission de Lyomua le président de la commission de Lyomua a décidé de vous accompagner oui de vous accompagner et c'est pourquoi le concours va se dérouler dorénavant sur deux années nous allons faire une pause entre deux concours pour permettre de soutenir ces lauréats pour qu'ils ne soient pas après peurus dans la nature et pour que nous assurons que leurs affaires ne vont pas péricliter et que nous puissions véritablement avoir l'espoir mesdames et messieurs des hommes d'affaires aguerris ici dans la salle que nous puissions avoir une pépinière riche et innovante pour le développement du secteur privé en Afrique de l'Ouest donc monsieur le ministre monsieur le conseiller spécial c'est donc sur ces mots d'encouragement que je voudrais n'est-ce pas souhaiter une très belle cérémonie ici à Bissau puisque nous sommes maintenant au sixième pays depuis Abidjan Lomé Kotonou Niame et Ouagadou merci à Bissau Muito obrigado. De seguida, vamos pedir ao Ministro do Comércio para fazer a abertura. Nós também consideramos o Ministro do Comércio como um grande startup, porque fez grande reforma a nível do Ministério do Comércio. O ano passado conseguiu exportar quase 230 mil toneladas. É o novo startup da Guiné-Bissau. Acabamos a palavra ao Ministro. Ministro do Comércio do Comércio. Silêncio, Dr. Fernando Delfim da Silva, Conselheiro Político, Presidente da República em sua representação. Silêncio, Sr. Polo Cofi-Cofi, Comissário responsável pelo Departamento de Empresas, Minas, Energia e Economia Digital da Comissão da Almoa. Sr. José Medina Lubato, Representante do Presidente da Câmara Consular Regional da Almoa. Sr. Presidente da Câmara do Comércio e Indústria, Agricultura e Serviços, Engenheiro Mama Samba Ibalo. Sr. Presidente da Câmara do Comissão da Almoa. Sr. Presidente da Comissão da Almoa. Sr. Presidente da Comissão da Almoa em Bissau. Sr. Presidente da Câmara do Comissão da Almoa. Tramplã Startup, senhoras e senhores membros do júri do concurso Tramplã Startup UMOA, senhoras e senhores membros da comissão organizadora, senhoras e senhores membros de pessoal dos órgãos da UMOA, ilustres convidados, considerados realizadas formalidades protocolares, em primeiro lugar, gostaria de cumprir este honroso dever de apresentar as boas-vindas nesta cerimônia oficial de entrega de prêmios da segunda edição do concurso Tramplã Startup UMOA. Por ocasião desta importante cerimônia de celebração do mérito das empresas e start-ups na sua região, apraz-me felicitar calorosamente o presidente da comissão da UMOA, o senhor Abdelai Diop e o senhor Paulo Kofi Kofi, comissário para o desenvolvimento empresarial, minas, energia e economia digital e toda a sua equipa pela organização desta bela iniciativa. As minhas felicitações vão também para a Câmara Consular Regional da UMOA, a voz do setor privado comunitário e um digno defensor do interesse dos nossos operadores econômicos. Estas calorosas felicitações são extensivas à Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau, sob liderança de seu presidente, que é um parceiro estratégico e essencial na organização deste concurso e que não poupou esforços para o seu sucesso. Espero sinceramente que esta fonte de emulação para as empresas, mulheres, homens e jovens, com projetos inovadores, seja perpetuada. Constato com satisfação que os objetivos desta iniciativa Trampelã Startup UMOA estão perfeitamente em consonância com as preocupações dos nossos respectivos governos e das nossas empresas neste período de globalização dos intercâmbios e do comércio. O tema escolhido para esta primeira edição, a economia visitar ao serviço da agroindústria, é mais do que atual. Com efeito, as nossas economias foram certamente abrandadas pela crise sanitária que ainda estamos a atravessar, mas o nosso setor privado e comunitário conseguiu adaptar-se graças à utilização digital. Ilustres convidados, senhoras e senhores, a Guiné-Bissau tomou iniciativas para apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo juvenil e feminino, mas força é de constatar uma evidência que se impõe. Estas iniciativas tomadas a nível nacional, por si só, estão longe de poder fazer face a todos os desafios que os nossos Estados enfrentam, em particular, o de apoiar o nosso setor privado e as nossas startups em particular. É por isso que saudamos esta iniciativa da Comissão da OMOA, que está em consonância com a visão da Guiné-Bissau. Esta iniciativa da Comissão da OMOA vem apoiar os esforços do governo para desenvolver o setor privado e as startups bisau-guineenses em particular. Sr. Comissário, permita-me que vos diga que, proporcionalmente ao tamanho das necessidades existentes, as nossas expectativas são elevadas no que diz respeito à promoção de startups inovadoras. Temos de valorizar o gênio criativo dos nossos jovens promotores de negócios. Perante o aumento galopante do desemprego juvenil, o autoemprego já não é uma opção, mas sim uma obrigação. Trata-se de promover a cultura do empreendedorismo, através de iniciativas como estas, destinadas a incentivar os jovens a envolverem-se mais no autoemprego e na criação de riquezas, em vez de esperarem pelo seu primeiro emprego assalariado. As nossas expectativas no contexto de apoio aos jovens empreendedores são também expressas em termos de criação de infraestruturas e mecanismos de assistência às empresas. Não duvidamos, por um momento, da capacidade da Comissão da UMOA para iniciar tais atividades, uma vez que tem comprovado suficientemente nesta área, através do Programa Mundial de Talentos UMOA, da Implementação do Programa de Reestruturação e Modernização da Indústria UMOA e da Organização do Prémio da Qualidade UMOA. Senhoras e senhores, antes de concluir as minhas observações, permitam-me que reitere a Comissão da UMOA, a Câmara Consular Regional da UMOA e a Câmara do Comércio de Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau, os meus sinceros agradecimentos pelas várias ações iniciadas a favor do desenvolvimento do setor privado, bem como as minhas calorosas felicitações para esta iniciativa para a Start-Up da UMOA. Aproveito esta oportunidade para reiterar as minhas felicitações pelas várias iniciativas destinadas a reforçar a integração, a solidariedade e o desenvolvimento econômico e social do nosso espaço comunitário. O nosso país estará sempre na vanguarda da integração dos povos à imagem da sua diversidade e multiculturalismo que caracterizam a sua população. Para os vencedores da competição, estendemos as nossas calorosas felicitações. Certamente o sucesso nesta competição é um sinal de reconhecimento dos vossos esforços, mas não deve ser para vós um fim em si mesmo. Têm de continuar a lutar pelo crescimento do vosso negócio para maiores vitórias. Para as Start-Up que não serão recompensadas este ano, não há necessidade de ceder ao desencorajamento, porque isso não significa que não têm mérito. Antes, pelo contrário, queremos, a partir desta tribuna, apelar para que o apoio pós-concurso seja alargado a todas as Start-Up que participaram neste concurso. É nesta nota de esperança que declaro aberta a cerimônia de entrega de prêmios aos vencedores da segunda edição do concurso da Aranque da Omoas Trampinã. Pela vossa atenção, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar a seguir. Então, pedimos a mesa. Muito obrigado. Vamos continuar a seguir. Obrigado. Então, vamos continuar com o nosso trabalho. Vamos ter a apresentação de iniciativa pela Comissão do MOA, a assessora jurídica e a apresentação. Obrigado. Bom dia, todos. Eu vou apresentar a iniciativa 30 Startup. Eu vou apresentar a iniciativa 30 Startup. Então, em 1999, a mais alta instância de MOA foi adotada a política industrial comum, da PIC, que foi operacionalizado pelo Programme de desenvolvimento industrial e artesanato, que prevoit, entre outros, elabore e de mettre en œuvre des mesures de amélioration do climat das affaires, de mettre en place des mesures de renforcement da competitividade das empresas e de mettre en place des dispositivos regionais de promotion da qualidade. E, como eu disse um pouco mais antes, o Ministro, a iniciativa para a melhorar o climat das affaires, o ILCA, foi realizada em 2019 para promover o nosso emprego, para aumentar a competitividade das empresas e estimular os investimentos privados. Essa iniciativa a inspirado o concours Tremplin Startup UEMOA, que foi realizado em 2020, e que foi realizada em 2020, e que foi realizada em 2020, a como objetivo de soutenir a promoção de um emprego moderno e innovador e emergência de campeões nacionais e regionais no sector privado e comunitário. Tremplin era pensado como um booster, uma impulsão para os jovens, os start-ups. Tremplin Startup UEMOA, os objetivos de Tremplin, são de insufferir uma dinâmica de competição e regionais para a promoção de l'entrepreneuriat, também de estimular as estruturas de acompanhamento desses start-ups, e de promover os estados dos start-ups elevados e competitivos, e tudo isso para colocar em place um sistema durável de promoção de um emprego moderno e innovador. Em termos de resultados, o que é a tendência de esta iniciativa e que vamos começar a ver sobre o terreno, é de uma parte, de renforcer as capacidades e estruturas de promoção de um emprego moderno e para o acompanhamento dos estados, de soutenir e acompanhar os portadores de projet innovadores, de estimular os investimentos privados e de desenvolver as chaixas de valores prioritárias. Em termos de perspectivas, como é construída o Tremplin? É um concours em duas etapas. Nós temos uma primeira etapa nacional, que consiste a selecionar os melhores start-ups ao nível nacional, e depois, as candidaturas são enviadas ao nível regional, e as start-ups fazem um entretimento com um juramento regional, e, à l'issue de esses entretiens-là, um voto permite designar os melhores start-ups. Em termos de start-ups, são 214 milhões de preços e prime e estruturas d'accompanhamento, dont 144 milhões repartis equitably entre os estados. Hoje, para a limitação, em termos de preços e prime, em termos de 18 milhões serão reuniados. em termos de preços e primeiros, em termos de preços e primeiros e primeiros, em termos de preços e primeiros, para a definição, à l'issue do contexto sanitario e economia. É um termo que faz a diferença a resídução. E um termo um pouco mais complexo que é o economia numérica ao serviço da agro-industria. Nós tivemos ocasião de remerter os prix de excelência para as cérémonias précédentes. E nós nos remetemos ainda esta semana. E nós temos conhecido, para a equilibrada, uma forte mobilização das candidaturas femininas para a segunda edição. É o estado em que as mulheres se mobilizam mais para esse concurso. Como disse o senhor comissário, 30 anos não são apenas um prêmio, ou des prêmios. É também um acompanhamento. Um acompanhamento que as chambres consulaises que as instituições internacionais font quotidiennement, régulièrement, mas também um acompanhamento ao qual a commission prend parte. E, esta semana, em termos de perspectiva, ele é prevêta já uma reunião de restituição com os pontos novos dos estados, para poder capitalizar o que foi feito, mas também aprendendo os erros, e para poder melhorar o acompanhamento que poderia ser aportado para essa iniciativa. Des échanges são também um prêmio com alguns partenários técnicos e financeiros para poder acompanhar o melhor os lauréatos. E, por último, um vasto programa de renforcimento das capacidades é organizado por a Coalition para, esta semana, em 2022, que o real dos primeiros de as instituições de assembleia startup são acompanhados. Eu agradeço muito. Obrigado. 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 Olda de Caio, de Caio e da Portuguespe, de Papes de Caio, ele gosta de senegalês, de Tugatê. Muito obrigado. A seguir vamos abraçar o presidente de Júri. A Côteca é muito famoso como Olda de Caio, de Tugatê, porque eu não entendo que fica em Tugatê de língua, de Tugatê e senegalês. Excelência, senhor ministro do Comércio e Indústria, Excelência, senhor doutor, Delfim da Silva, Fernando Delfim da Silva. Permita-me a ter um parênteses com o nosso diretor, Polícia Nacional Cláudio Brumano. Excelência, senhor comissário da UAMOA, aqui presentes. Excelência, senhor representante, senhor presidente da CCR, doutor Guilherme Rubaco. Excelência, meu presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviço da Inédito Sao, Engenheiro Mamassão de Comércio, Excelência, presidente do PCAO, diretora do PCAO, Excelência, representante do PCAO, diretora do PCAO, diretora do PCAO, a nível da UAMOA, madame Cari, responsável jurídica a nível da UAMOA também, madame Algar, secretário-geral do Ministério do Comércio e Indústria. Caros convidados, muito obrigado, permitam-me passar à leitura do processo de seleção dos laureados. Antes do anúncio do resultado deste concurso, é privilegiado para mim apresentar-lhe forma suficienta o processo que permitiu a seleção dos startup campeões nacionais e regionais. Este processo, instituído em quatro etapas, foi conduzido por um comitê de seleção nacional e um comitê de seleção regional, sob supervisão de pessoas com recursos independentes. A primeira etapa do processo centrou-se na triagem dos feridos, de acordo com os critérios de legibilidade do concurso nomeadamente. Start-up criada há menos de quatro anos, isto é, a partir de 1 de janeiro de 2017. Start-up que realiza as suas atividades econômicas no espaço UAMOA e contribui para a economia verde. O promotor principal é cidadão ou residente de um Estado-membro da UAMOA. O objetivo da segunda etapa era analisar, compreender as candidaturas elegíveis e selecionar as dez melhores startups de cada um dos oito Estados-membros participantes no concurso. Nesta fase, os critérios de análise focaram-se em Pertenência, adequação e inovação da solução proposta Qualidade da equipa de implementação Motivação do promotor Pertenência da viabilidade técnica Pertenência da viabilidade comercial Potencial Potencial de viabilidade financeira da Start-up Pertenência da estratégia de desenvolvimento da Start-up Pertenência da utilização tecnológica digital ou inovação tecnológica ou digital Qualidade do impacto social e ambiental E, finalmente, a qualidade do dossiê de candidatura submetido No final destas duas primeiras etapas Operadas a nível nacional Cadastrado Identificou e classificou por ordem de mérito Com as suas cinco melhores startups A ganharem os cinco prémios de excelência Que variam entre os 14 e 10 milhões de francos F.A. O passo 3 Por outro lado, centrou-se na escola de 10 melhores startups regionais Independentemente da nacionalidade, ou seja, considerando a área da UEMOA como um único país Para tal, o comitê de seleção regional reuniu-se com os principais promotores das startups pré-selecionadas Isto é, as cinco melhores startups de cada país Com a duração de cerca de 40 minutos A evidência A entrevista iniciou sobre três eixos Primeiro, a apresentação da verdadeira motivação do promotor e do seu compromisso com a sua startup Segundo, o impacto da startup Nomeadamente a sua cidadania e o seu contributo para o crescimento no seu país de implementação e ao nível da UEMOA Terceiro, o impacto do prémio Tramping Startup UEMOA na sua startup Assim, as dez melhores startups regionais selecionadas Nesta terceira fase foram convidadas a preencher uma folha de apresentação sumária da sua startup A última etapa da seleção Fase 4 Cujo objetivo era de decidir entre os dez finalistas Assim, identificar os cinco campeões Foi feita por uma votação online restrita Há uma audiência composta por membros de júri de seleção regional Três representantes de cada júri nacional E os membros do comitê diretor de iniciativa Tramping UEMOA Assim, estas pessoas autorizadas têm com base nos fichéis de aplicações de startup Os resultados e os relatores das entrevistas E as folhas de apresentação das dez startups finalistas Votadas e selecionadas às cinco startups campeões regionais O processo de seleção, assim escrito Decorreu de 27 de setembro a 8 de dezembro de 2021 E envolveu cinco membros do júri nacional Dezesseis membros do júri regional E nove supervisores ou facilitadores Excelências, caros convidados Permitam-me, antes de passar a palavra Para o anúncio dos resultados Queiram permitir-me Agradecermos Pela vossa paciência E agradecer As startups que concorreram Para sublinhar o seguinte Entre as milhões Entre as milhões Startups que concorreram Não foi fácil Selecionar as excelentes Muito obrigado Bem-vindos a todos Então vamos iniciar a entrega dos técnicos Vamos premiar O presidente hoje Agradecermos 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 Obrigado. 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 Vou anunciar aos três noviados. Agora estamos aqui. Tem tempo. Tem o seguinte lugar é a informação da minha casa. Vou anunciar aos três noviados. Em terceiro lugar temos o Sr. Barreto Atenade Ferreira. Abilton Ferreira. Atenade Ferreira. Em segundo lugar temos Nadireta Armando Gomes. Em primeiro lugar temos a vizinha Luiz Teitano Gomes. Atenade Ferreira. Em primeiro lugar deste ano Meninas. Segundo lugar Orapá. Terceiro Orapá. A edição anterior três concorrentes eram todas meninas. Três meninas. Aqui estão antigas a senhora Jaqueline que pensou ano passado. Vamos começar com o segundo lugar. Para o terceiro lugar. Para o terceiro lugar o terceiro lugar confundiu a data pensou que amanhã vai chegar essa data. Vamos ao segundo lugar. Segundo lugar temos a Nadireta. 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 E quem vai entregar vai ser o comissário de Ombro. o presidente do comissário e quem vai ser o comissário de Ombro. É um pedido. Obrigado. Estrutura do acompanhamento. 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 a futuros edições. Muito obrigado. De seguida, depois da palavra de encerramento, depois da palavra de encerramento vai ser feita para o comissário da AMOA, vamos ter foto de família, depois da foto de família vamos ter um coquetel. Monsieur le comissaire, por le même de prédio, merci. M. le conseil especial do Président da República, por le Président da Chambre de Commerce e de Industrie, M. o representante da CCR, chers colegas representantes résidentes, chers colaboradores, chers colaboratrices, mesdames e messieurs, e, sobretudo, eu gostaria de me adresser aos lauréats. Aux lauréats, nós vimos constatadas duas coisas. D'abord, é a jeunesse, a jeunesse das primas. E também, o jovem feminino é fortemente representante. E eu gostaria de me assurer, M. le conseil especial, que a commission de l'UOMOA não fará apenas apenas o concours, mas nós vamos nos acompanhar, porque a coisa mais difícil é sempre da frente. Quando a criado uma empresa, quando a lançado uma empresa, o desafio é sempre euforista. Mas, se a gente prende guarda, a empresa pode se casser a figura, porque, porque, porque. Não se confundir o chifre de affaires com o benefício. Não se précipitar para achar um vehículo. Não se procurar 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 para achar um vehículo. E é a esse nível que a commission de l'UOMOA pode nos ajudar. E nós vamos nos acompanhar, o retorno ao Ouagadougou, ao Sr. o presidente da commission, que nós vimos à Bissau, de jovens determinados, e autoridades que soutenem essa jeunesse, o sector privado, que é também fortemente representado e que é lá, com a potencialidade deste país, que nós podemos ter um verdadeiro setor privado. Por que não? Que será o fete de lance da promoção do setor privado na sua região. Eu vou terminar, então, em agradecer as autoridades, notamment a maior autoridade, o presidente da República, Sra. Excellência, M. Ambalo, ao Maru, que nós, certamente, nós podemos salutar, se isso fosse possível. Mas, surtout, surtout, você rassura, M. o especialista, que ele, eu ou eu, com a Bissau. Eu vou me agradecer. Estamos no fim. Então, vamos entregar o prêmio, ou o Mo, quer entregar o prêmio ao presidente da Câmara do Comércio. Sra. pela presença da Câmara do Comércio. A senhora Cadi, é a diretora-geral do setor privado da EUMU. Temos pastas para os laureados dessa edição. Todos os laureados aqui vamos entregar pasta deste ano, do ano passado. e também a estrutura do acompanhamento. Desculpem-nos. Vou fazer uma entrega. Laureados, podem ficar para entregar-vos a pasta. Laureados, dez anos ali, ou o do ano passado, você estrutura o acompanhamento. Vou tomar boa pasta. O resto das pessoas, membros da Câmara, não entregaram o espaço do Comércio. Dá até chamar tempo. Ok? Depois, não tem foto de família. que pode ter, que pode ter uma, tem foto da vida que pode ter uma. Não vai, não. Não é, não é, não é a grã, não é, não me trompa, é, não é, não é, não é, não é, não é. É, não é, tem uma exposição, temos uma exposição, ali fora. Obrigado. Você não faz parte. Não discutei. Estou a filmar. Não discutei. Não discutei. Estou a filmar. Estou a filmar. Estou a filmar. Estou a filmar. Obrigado. 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 Muito obrigado. Ok, está bom. Es para mim, não está muito assim. Bom dia, eu vou tomar um cheque. Que cheque real? Eu tenho que bailar. Qual que é o balanço? Não pode falar de essa cerimônia de entrega de prédios da segunda edição. Ano passado, eu fiz a primeira edição. Essa segunda edição. Qual que é o balanço? Não fala de balanço positivo. Este ano, houve mais intervenção. No primeiro ano foi fácil. No primeiro ano foi fácil. No primeiro ano foi para participar. Nesse ano, participaram 21 pessoas. Então, o nosso selecionário fica com 10. 10 não manda para o IMOA. O BIM fica com 5. Na 5, 3 conseguem passos. Pensa a boia própria do empolgamento de uma senhora do ano passado. Ele conta com qualquer recurso. Ele lança essa empresa aos 56 trabalhadores. e modernizar as empresas. Então, fazer algumas coisas, sabão, outras coisas de mal. O que é que está na próxima ano? Já em perspectiva? Como se fala novos empresários? Como se participa? Como se participa? A nós, não tomar decisão a nível da Câmara. Não arrancar o espaço. Não organizar startups. Jovem que tem iniciativa. Então, não tem manga de projetos. Não tem manga de parceiros que não há como que importa para poder criar jovens. Isso é a nível da Câmara, a nível secretarial. Mesmo a nível secretarial, o MISI queria um espaço para a reunião com eles. O MISI queria um espaço para a reunião com os jovens. e, para a reunião com os jovens. Obrigado, vale. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL